A internet, no ano 2009. Nós enviamos e-mails, fazemos ligações através da internet e discutimos assuntos que nos interessam. Até nosso banco está se tornando virtual. Mas o que é algo comum para nós hoje era apenas uma vaga ideia 50 anos atrás. Para entendermos como chegamos até aqui, vamos voltar para 1957. Quando tudo começou. Antes de 1957, os computadores trabalhavam com apenas uma tarefa por vez. Isso é chamado de processamento em lote. Claro que isso foi bastante ineficiente. Com computadores ficando cada vez maiores, era necessário armazená-los em salas especiais climatizadas. Mas aí, os desenvolvedores não puderam mais trabalhar diretamente nos computadores. Especialistas foram chamados para conectá-los. Programar nessa época envolvia um grande trabalho manual e a conexão indireta com os computadores levou a muitos bugs, desperdiçando tempo e tirando a paciência dos desenvolvedores. O ano de 1957 marcou uma grande mudança. Uma conexão remota teve de ser instalada e assim os desenvolvedores poderiam trabalhar diretamente nos computadores. Ao mesmo tempo, surgiu a ideia de tempo compartilhado. Este é o primeiro conceito em informática sobre compartilhar o poder de processamento de um computador com vários usuários. Em 4 de outubro de 1957, durante a Guerra Fria, o primeiro satélite não tripulado, Sputnik 1, foi colocado em órbita pela União Soviética. Surgiu o medo de um buraco de mísseis. A fim de garantir a liderança dos Estados Unidos no domínio da tecnologia, foi fundada a Agência de Projetos de Pesquisa em Defesa Aplicada, em fevereiro de 1958. Naquela época, o conhecimento era transferido apenas através de pessoas. A DARPA planejou uma rede de computadores em grande escala, a fim de acelerar a transferência de conhecimento e evitar a duplicação das pesquisas já existentes. Essa rede seria a ARPANET. Além dela, três outros conceitos foram desenvolvidos e são fundamentais para a história da internet. O conceito de uma rede militar pela Rand Corporation nos Estados Unidos. O conceito de uma rede comercial pelo Laboratório Nacional de Física, na Inglaterra. E a rede científica Ciclades, na França. As abordagens científica, militar e comercial desses conceitos são as bases da nossa internet moderna. Vamos começar com a ARPANET, a mais conhecida dessas redes. O seu desenvolvimento começou em 1966. Universidades eram, em geral, bastante cautelosas quanto a compartilhar seus computadores. Então, pequenos computadores foram colocados em frente ao mainframe. Este computador, a interface processadora de mensagens, assumiu o controle das atividades da rede, enquanto o mainframe ficou apenas a cargo da inicialização de programas e arquivos de dados. Ao mesmo tempo, a IPM também serviu como interface para o mainframe. Já que só as IPMs foram interligadas em uma rede, elas também foram chamadas de subrede IPM. Para as primeiras conexões entre os computadores, o grupo de trabalho de redes desenvolveu o programa de controle de rede. Posteriormente, o NCP foi substituído pelo mais eficiente Protocolo de Controle de Transmissão. A característica específica do TCP é a verificação da transferência de arquivos. Agora vamos brevemente para a Inglaterra. Desde que a rede NPL foi projetada em base comercial, um grande número de usuários e transferência de arquivos eram esperados. A fim de evitar o congestionamento das linhas, os arquivos enviados foram divididos em pequenos pacotes, que eram juntados novamente no receptor. E surgia a comutação de pacotes. Em 1962, os aviões American Ferret descobriram mísseis de longo e médio alcance em Cuba, que eram capazes de atingir os Estados Unidos. Isso aumentou o medo de um conflito atômico. Naquele tempo, os sistemas de informação tinham uma arquitetura de rede descentralizada. Para evitar o colapso durante um ataque, uma arquitetura de rede descentralizada tinha que ser desenvolvida para que, no caso da perda de um nó, a rede continuasse operando. A comunicação ainda era feita através de ondas de rádio, que teria problemas no caso de um ataque atômico. A ionosfera seria afetada e os rádios de ondas longas não funcionariam mais. Sendo assim, eles tiveram que usar ondas diretas, mas elas não tinham longo alcance. A melhor solução era o modelo de uma rede distribuída. Assim, longas distâncias estariam cobertas, com um mínimo de interferência. Outro marco surgiu com o desenvolvimento da rede francesa Ciclades. Como a Ciclades possuía um orçamento muito menor que a ARPANET, e, portanto, menos nós, o foco foi a comunicação com outras redes. Desta forma, nascia o termo INTERNET. Além disso, o conceito da Ciclades foi mais longe que o da ARPA e da NPL. Durante a comunicação entre emissor e receptor, os computadores não tiveram mais que intervir, mas simplesmente servir como um nó de transferência. O protocolo Ciclades passava por todas as máquinas utilizando uma camada física que foi implementada no hardware, provendo uma conexão direta com o receptor, uma estrutura de ponta a ponta. Inspirada pela rede Ciclades e impulsionada pela incompatibilidade entre as redes, essa conexão ganhou importância em todos os lugares. As companhias telefônicas desenvolveram o protocolo X.25, que permitiu a comunicação através destes servidores, em troca de uma assinatura básica, é claro. O protocolo de controle de transmissão da DARPA conectava os computadores através de gateways. E a Organização Internacional para a Padronização projetou o modelo OSI de referência. A inovação do OSI foi a tentativa de padronizar a rede a partir de suas extremidades e da divisão de canal em camadas separadas. Finalmente, o TCP assimilou as preferências do modelo OSI de referência e abriu caminho para o protocolo TCP-IP. Um padrão que garante a compatibilidade entre as redes e, finalmente, as uniu, criando a internet. Em 28 de fevereiro de 1990, o hardware da ARPANET foi removido, mas a internet estava ativa e funcionando. Em 28 de fevereiro de 1960,Int plasteno, OXI de referência mais UKAD, que me enterrou os computadores da ARPANET foi à internet. �de même, mas há rebme de acesso áliza, então, a internet vai agostar e problemas. E DNA negradaán tudo no nosso capital, portanto a internet se torna o mais e 어머ngulo 116, eu tenho certeza cuidadosos vai metodoros e madeira o busser e pedáculo 7i não termina Legenda Adriana Zanotto